Falar de finanças ou de resultados financeiros não é apenas uma responsabilidade da área financeira. Todos nós somos responsáveis pelo que nós gastamos, pelo que nós geramos e como a gente contribui para a eficiência não só dentro de casa, mas nas nossas atividades profissionais todos os dias. Essa definição de cultura e cultura de gestão financeira, ela é importante das duas formas, como uma constante, com disciplina, com acompanhamento, com planejamento. Eu acho que é importante nas duas, na vida empresarial e na vida pessoal. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou o Matheus Lacerda, coordenador de comunicação na Angla América e hoje o seu host do nosso podcast. Antes de começar, quero já convidar você que nos ouve aí, para deixar seu like, ativar o sininho na sua plataforma de áudio favorita e sempre interagir com o nosso podcast para que ele alcance cada vez mais pessoas. Então deixe o seu comentário, interaja com nossas enquetes e sempre acompanhe o Conversas que Inspiram. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema super importante. Como lidar de forma inteligente e responsável com o dinheiro, tanto em casa quanto no trabalho, e para termos uma vida financeira mais saudável e alcançar nossos objetivos de forma consistente. E antes de mais nada, quero apresentar as nossas convidadas. Hoje a gente está aqui com a Cristina Morgan, nossa diretora financeira aqui na Angla América, no Brasil. Seja bem-vinda, Cris. Olá, Matheus. Um prazer estar aqui fazendo parte deste podcast. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença, Cris. Também estamos com a Tayana Zanatta. Ela é consultora sócia do Grupo Áquila. Bem-vinda, Tayana. Muito obrigada. É uma honra estar participando aqui junto com vocês hoje. A gente que agradece também, Tayana. Excelente contar com vocês aqui hoje. E a gente vai trazer para você, que nos acompanha aí, dicas práticas para melhorar sua gestão financeira, mostrando estratégias para organizar suas finanças com base em dados, planejamentos e metas. E não é só isso. Vamos falar também das estratégias de gestão eficiente de recursos aqui na Angla América, que tem como objetivo aprimorar a cultura de gestão de custos e melhoria contínua na nossa empresa. Será que podemos aplicar algum aprendizado em nossa rotina diária? Obrigado, então, Cris, Tayana e a você que está aí nos ouvindo por estar aqui no Conversas que Inspiram. Fique conosco até o final para saber todas as dicas para ter uma vida financeira mais saudável. Roda a vinheta, nosso editor, porque esse é o Conversas que Inspiram. Para começar esse bate-papo, eu queria saber sobre a importância da gestão eficiente dos recursos financeiros para uma empresa e como projetos, como o Otimizar, podem contribuir com essa gestão. Olha, para quem atua no setor de commodities, como é o nosso caso, no setor de mineração, e aqui no Brasil nós atuamos na área de minério de ferro e do níquel, a única certeza que nós temos é que volatilidade nós estaremos enfrentados. A gente sabe que o setor é cíclico, a gente fala de oscilação de preços e falamos de um ambiente que nós não temos controle, que é o mercado. Para termos a continuidade dos nossos negócios, quando nós pensamos em sustentabilidade, a própria perenidade da empresa, nós temos que atuar no lado onde é possível, onde é o lado que a gente tenha como fazer uma boa gestão. E aí eu queria trazer dois pontos importantes. O primeiro é quando a gente fala da parte da excelência operacional, e o segundo, quando a gente fala da gestão eficiente de custos. E aí a gente se pergunta, mas como fazer para a gente ter uma gestão eficiente de recursos? Então, passamos por dois grandes pontos de reflexão. Como que nós podemos evitar o desperdício? Como que nós conseguimos ser produtivos cada vez mais? Quando a gente fala de eficiência nos gastos de insumos, no nosso dia a dia, na nossa produtividade. E passamos também pela discussão dos grandes investimentos. Nós hoje somos um setor de capital intensivo, e a gente fala de tudo que se exige do ponto de vista de mantermos a integridade dos nossos ativos, trazermos novas tecnologias, termos operações seguras. E como o dinheiro é finito, é claro que a gente passa sempre pela discussão da priorização. Quando a gente fala, e eu costumo falar muito com os nossos colegas, de como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. Pois bem, dentro de uma família, nós temos a nossa renda familiar. E como que a gente faz, diante de tantas opções, as nossas escolhas? Então, é claro que você tem que manter uma casa, você tem que pagar a sua energia, você tem um consumo de água. Se você mora, por exemplo, em um condomínio, em um prédio, você vai pagar o condomínio. Então, você tem as despesas fixas do seu dia a dia. E o que mais você precisa saber, além disso? O que mais você vai gastar, além disso? Você vai gastar com educação, você vai gastar com transporte, você vai gastar com lazer. E como a gente consegue endereçar e ter os seus recursos próprios, bem gastos e bem controlados? Passando por um bom planejamento. Então, o que eu costumo dizer, dentro da empresa, vale para o nosso dia a dia, nas nossas casas também. Se você vai fazer uma viagem, é possível você planejar com antecedência? É claro que você vai ter condições de ter acesso a transporte, a hotéis, acomodações, que provavelmente vão ter um preço muito mais barato. Se você vai fazer um transporte e, ao invés de ir uma pessoa só, puder ir duas ou três, será que a gente consegue rachar a conta e, de repente, ter um custo também, sem ter perda na qualidade do serviço que você está adquirindo? Então, é trazer essa cultura de pensar que, na empresa, você pode refletir o que a gente faz em casa e a via de mão dupla, porque, em casa, também, você trazer esse planejamento, entender o que você fez de orçamento para gasto no mês, o que você está fugindo um pouquinho da sua expectativa. Às vezes, a gente tem uma despesa maior com médico, com remédio e tantas outras coisas que saem do nosso planejado. Então, como controlar, ter uma visão adequada e atuar para que a gente possa realmente ter uma gestão eficiente e gastar o dinheiro bem? E, Cris, sabe uma coisa que me chama a atenção, inclusive, nessa sua fala? Porque é que, muitas vezes, a gente tem todo esse comprometimento com o nosso orçamento, com esse nosso planejamento financeiro dentro de casa, e não necessariamente a gente leva isso para dentro da empresa. Muitas vezes, a gente simplesmente, dentro das empresas, ao longo de todo esse tempo que eu trabalho, eu vejo assim, olha, estourei o meu orçamento porque eu tive uma emergência, porque eu tive um evento que não estava esperado, e a gente segue a vida como se a gente não precisasse, de alguma forma, fazer alguma outra ação, né? Que a gente conseguisse reduzir os custos para que a gente voltasse para o nosso orçamento. Então, porque que, às vezes, muitas vezes, a gente, na família, a gente vê que a gente gastou um pouco a mais, não sei, eu tive um aumento do valor do ensino, da universidade, então eu vou deixar de viajar. A gente toma uma ação, uma contramedida para aquilo. E dentro da empresa, nem sempre, né? Dentro da empresa, às vezes, a gente segue com o orçamento estourado, digamos assim, e não necessariamente a gente toma uma ação para que a gente volte para o que era o nosso planejamento. Eu não poderia concordar mais, por isso que eu vejo a importância da área financeira de se comunicar bem. Eu brinco que, assim, falar de finanças para não financeiros, né? Mas de uma maneira leve, interativa, e que faça as pessoas realmente entenderem como são os resultados da companhia. Porque na casa da gente, a gente conhece, porque você tem o seu salário e você tem que fazer os seus gastos se adequarem. E onde eu vejo essa importância, né? E é claro que é um processo que envolve uma cultura, um amadurecimento, uma mudança de mentalidade mesmo, de trazer para dentro da empresa todo esse comportamento que a gente tem em casa, é justamente a gente falar sobre priorização. Vou dar como exemplo, né? Às vezes, uma iniciativa para a minha área pode ser absolutamente importante dentro do meu contexto. Por exemplo, a automatização de um processo financeiro. Quando eu coloco na régua, aqueles investimentos na área operacional, eles serão mais prioritários em relação aos meus investimentos aqui com automatização. E não significa que os meus investimentos são menos importantes. Eles são importantes. Porém, quando você traça um recurso que é finito, na ordem de prioridade, talvez outras prioridades passam na frente. E aí, quando a gente fala de equilibrar tantas prioridades, é você também propiciar para que as pessoas vejam o todo. Tem que ter a visão integrada. Porque senão eu sempre vou olhar dentro da minha caixinha, do meu quadrado, e vou dizer, mas é o mais importante. E todo esse exercício da gente ceder, da gente entender o contexto da empresa, ceder mesmo e dizer, olha, é muito importante, mas nesse momento eu vou prestigiar a área operacional, porque ali está de volta o retorno da companhia. E fazer com que as pessoas façam essa bola girar. Enquanto vocês falavam, eu estava refletindo sobre um momento que eu estou vivendo. Esse ano eu caso. E para quem já casou, sabe que priorização é a chave. Enquanto a Cris falava que a gente tem um certo controle do ambiente interno, mas a gente não tem controle do ambiente externo, é mais ou menos isso também. Você casa, você tem a lua de mel. Então, você planejar é fundamental. E saber que você precisa ser flexível nesse planejamento, porque tem alguns pontos que você não tem controle. Então, é muito importante calcular às vezes, poxa, eu vou receber um décimo terceiro lá na frente, ou algum outro dinheiro que eu tenha a receber, como que eu consigo conciliar esse pagamento com aquele dinheiro que vai entrar lá na frente? Às vezes na empresa a gente vê, você tem um orçamento de mil reais, ou mil e duzentos para facilitar a conta. Você tem um orçamento anual de mil e duzentos reais. E aí você divide, igualmente, cem reais por mês. Só que, talvez nos primeiros seis meses, você não vai gastar nada. Em junho, julho, você vai ter um gasto de quinhentos e tudo. Então, você ter mais clareza nesse planejamento de gastos vai propiciar que você tenha mesmo a gestão mais eficiente dos seus recursos, tanto pessoais quanto nas empresas, para que esse dinheiro, enquanto você não está usando, que ele seja aplicado de uma outra forma, seja investido. Muito interessante como eu consegui, à medida que vocês iam falando, fazer esse paralelo dos conceitos de gestão financeira na empresa e trazendo para esse meu momento de vida, que eu estou vivendo na pele esse ano aí. Ô, Matheus, sabe o que é mais engraçado? Na priorização, a festa do meu casamento caiu e nunca voltou, sabe? E a importância da gente saber que, mesmo com o melhor planejamento, sempre vai ter alguma coisinha que vai sair do controle. O cenário é dinâmico, as coisas mudam. Então, criar uma reserva é sempre importante. Então, dentro de casa, tem como eu conseguir, mesmo que seja pouco, fazer uma reserva, porque eu sei que há algo... Ou para ter um objetivo de fazer uma viagem legal, ou para entender que tem alguma coisa que vai sair do controle. A gente costuma falar que, no começo de cada ano, a gente tem IPVA, tem IPTU, tem matrícula de escola para quem tem criança. Então, entram tantas outras variáveis. Então, para você ter uma boa gestão, você tem que saber que tem coisas que vão fugir no controle. E é normal que fujam, mas que você precisa se preparar para você conseguir equilibrar, no final do dia, tudo que precisa aí para fechar a conta. E aí, Thay, eu quero te perguntar o seguinte. A gente vê que, no mercado, muitas empresas procuram consultorias financeiras. As pessoas também, por sua parte, procuram algum consultor de investimentos, alguém para apoiar, porque uma visão mais específica, de um especialista, pode contribuir muito para o alcance dos resultados. E aí, eu queria saber de você quais são os principais dilemas que as empresas enfrentam quando buscam uma consultoria. Assim, depende muito do momento de mercado que a empresa está vivendo. Então, acho que, como a Cristina falou, se a gente está falando de commodities, se a gente está, às vezes, com um aumento do preço da commodity, que a empresa, ou uma expansão, onde ela está vivendo, digamos assim, um bom momento, aí, o que as empresas costumam procurar é como que elas se organizam para esse momento. Então, a gente trabalha com a otimização dos processos, elas querem organizar a casa, digamos assim, né? Que a casa fique organizada para que, num outro momento, talvez, de um pouco mais de dificuldade, ela consiga fazer um melhor gerenciamento. Então, se trabalha muito com a estratégia, como é que eu desdobro a minha estratégia lá de cima, né? Onde eu quero chegar, minha visão, e vou desdobrando isso em metas. É mais esse tipo de solução. Mas, com certeza, a hora que a gente mais é procurado e a maior dor é quando isso não está acontecendo. Então, quando a empresa não está tendo resultado, muitas vezes, quando ela já não está tendo resultado, está gastando demais, ela não tem descontrole. Então, muitas empresas, elas não têm nem esse planejamento que a gente citou antes, né? Que a Cristina também mencionou. Então, a primeira coisa é a gente ter um orçamento, a gente saber para onde que a gente está indo, qual é o nosso objetivo financeiro, aí a gente ajusta isso, quanto que a gente pode gastar. Então, a gente tem muita procura para a gente trabalhar isso. O orçamento, o planejamento financeiro em si, muitas vezes, problemas de caixa também, a empresa já está... não quer dizer que uma empresa que seja grande, que tenha muito patrimônio, que ela tenha o dinheiro disponível para ser gasto naquele momento. Então, assim, até para fazer essa gestão de caixa. Uma outra solução que a gente também vê muito, né? É a excelência operacional também, que nem a Cristina falou. Por quê? Porque ela une tudo. Então, como é que eu faço para produzir mais gastando menos, né? Ou, às vezes, só de eu conseguir produzir de uma forma mais eficiente, eu já estou conseguindo reduzir o meu gasto proporcionalmente, né? E aí, eu queria também já pegar um pouquinho da fala da Cristina antes. O tanto que é importante, a gente falou de priorização e a gente falou de priorização no geral, né? Então, por que o orçamento base zero hoje está tão na moda, né? Por que tem tanta empresa procurando o orçamento base zero? É justamente por isso. Porque a gente define lá, a gente discute junto com a empresa o que é. A gente chama de limiar, né? Que é um termo mais técnico. Mas o limiar é aquilo que a gente precisa para viver. Então, assim, o que eu preciso para produzir? O que é o básico, né? Que eu não vivo sem. Mas depois, quando vem os incrementos, quando vem aqueles outros pedacinhos que a gente precisa, né? Para ter uma boa qualidade, enfim. Mas que não necessariamente, né? Se a gente tivesse uma crise absurda, a gente sobreviveria se a gente não tivesse essas outras coisas, né? Esses outros incrementos. E aí, vem esse ponto da Cristina. Quanto que é importante você entender qual é a prioridade da empresa naquele momento. E aí, vincula essas duas coisas que eu estou falando, né? Então, assim, talvez naquele momento de mercado você não vai investir, talvez, numa festa de final de ano, em treinamentos que são eletivos. Talvez você vai reduzir o orçamento, né? Ou você vai reduzir um pouco o valor que você vai gastar para essas coisas, focando mais na operação, focando no que, que naquele momento, é prioridade. Enquanto num outro momento, aí sim, você pode entrar com outras iniciativas. Mas, de novo, tudo depende muito da cultura da empresa, do que é importante. Estou falando para a empresa, mas isso também é para a vida pessoal, né? Em qual o momento de vida, né? O Matheus está no momento de vida que o casamento é a prioridade. Talvez, num outro momento, seja outro, e a gente vai destinando os fundos. Então, é por isso que eu acho que o orçamento base zero hoje, né? Que está sendo tão falado, é por isso, né? A gente consegue priorizar o que realmente é importante frente aos objetivos, a cultura, enfim, tudo. Se explicou um pouco o que é o limiar ali, né? Um termo mais técnico. E eu fiquei pensando, não ficou claro para mim e talvez para os nossos ouvintes, o que é esse tal de orçamento base zero? O orçamento base zero é como se a gente fosse pensar a empresa, como se você ignorasse o histórico e falasse, olha, para eu produzir tanto, o que eu preciso? Isso é o limiar. O que é o básico? Então, obviamente, você vai entrar com todos os materiais lá da produção, você vai precisar o que é legal, né? O que é uma necessidade legal. E você vai juntar tudo isso e falar, olha, isso é limiar, isso não é negociável. Isso eu preciso para conseguir produzir uma tonelada de alguma coisa. Então, isso não é negociável. Agora, outras coisas, algumas coisas que a gente até subentende dentro das empresas que é limiar, por exemplo, fazer o orçamento. Não necessariamente, você não tem uma obrigação legal, você não tem nada que te obrigue realmente a fazer um orçamento, mas você sabe que para uma boa gestão ele é importante. Então, ele seria um dos primeiros incrementais, digamos assim, que você vai ter. E aí, você vai juntando esses tijolinhos, cada área põe os seus tijolinhos e depois, entre os tijolinhos de cada área, você vai priorizando entre elas e fala, não, então, entre isso e aquilo, esse é mais importante, depois esse, depois esse, depois esse, até que você atinja o teto orçamentário, que é quanto a empresa, como disse a Cristina, a gente não tem, os recursos não são infinitos, né? Então, a gente precisa, quando chega no teto, o que está dentro ficaria, né? O orçado ficaria dentro do orçamento e o resto ficaria fora. E aí, a vantagem disso é que se a gente tivesse um pouco mais de dinheiro para gastar, né? Se a gente, por exemplo, aumentasse o preço sendo uma commodity, a gente tem um pouco mais de dinheiro para gastar esse ano, você já sabe quais são as próximas prioridades e vice-versa. Você tem uma crise, você consegue, né? Saber quais seriam as primeiras coisas que você abriria a mão no caso de uma crise. Então, o que você priorizaria, né? Então, ele já está lá numa ordem nesse sentido. Escolhas, né? Eu acho que o tempo inteiro a gente é direcionado a fazer escolhas, né? E como que a área financeira pode ajudar para que as escolhas sejam feitas de uma maneira intencional e consciente e não de uma maneira subjetiva, né? Então, eu acho que pegando a sua fala, né, Thay? É como que a gente com dados e realmente com todo um subsídio de informação por trás, a gente permita que a empresa tome as decisões corretas, no sentido correto e para o norte onde ela realmente gostaria de seguir. Ô, Cris, e aí a gente está falando aqui, né, de planejamento em função do momento vivido por cada empresa, seus objetivos naquele momento e a gente hoje está ouvindo falar aqui na Anglo American do programa Otimizar. e aí, Cris, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, né, do que é o programa Otimizar, como que ele nasceu, quais são os objetivos dele aqui para a Angla América? Compreendendo todas essas prioridades, esse contexto aí de desafios, né, de recursos que são limitados, a gente optou por criar um programa onde a gente pudesse ter o objetivo de aprimorar os processos, alavancar essa cultura de gestão de custos e melhoria contínua, maximizando o valor do negócio e sempre nessa constante busca da otimização de recursos. E o objetivo, né, quando a gente fala, puxa, mas por que criar um programa, otimizar, né, que vai ter esse olhar para custos, para despesas, em como gastar o nosso recurso, o nosso dinheiro? No final do dia, o nosso grande objetivo é tornar a Angla América mais competitiva no mercado de mineração. e aí as nossas principais ações, elas passam não apenas por fortalecer a nossa cultura na gestão de recursos financeiros, né, sempre com uma governança sólida, com melhor previsibilidade de gastos e fluxo de caixa, mas a gente também fala em ter melhores informações para que a gente possa tomar a melhor decisão. E aí, quando a gente fala dessas questões, né, o que que nos impulsionam, né, para todos esses desafios, né, e constantemente quais são as reflexões que a gente precisa ter? Como nós podemos reimaginar a forma em que nós gerimos os nossos custos? Por que os custos existem e quais são os seus principais impulsionadores? A gente usa muito ofensores, né, ou defratores. Como melhorar a gestão do desempenho dos nossos gastos? Aí passa por toda a discussão que a Thay disse sobre produtividade, ganho de eficiência excelência dos processos, excelência operacional. E aí, quando nós criamos, né, toda essa questão do programa otimizar, a nossa abordagem também era entender se o que a gente planeja como orçamento, como é que é a nossa execução, né, onde que a gente está desalinhando em relação ao que a gente esperava, onde que está fugindo um pouquinho mais do controle. e aí a gente definiu que a gente traria cinco áreas principais de foco para alavancar toda essa frente que a gente quer atingir. Então, a gente fala da cultura de valor e consciência financeira, então é trazer algo que a gente já pratica dentro de casa, como a gente já falou aqui anteriormente, para dentro da empresa, a otimização de estoque, né, a gente fala de capital de giro, como ele consome recurso também, porque tem ali uma peça que você comprou que você não vai girar, que você não vai utilizar, há quanto tempo ela vai ficar parada? Aquele recurso poderia estar num banco, numa entidade financeira, gerando retorno para a organização. A gestão da rotina, a gente fala também da oportunidade de otimização desses recursos financeiros, e tem uma frente também que a gente está fazendo de sinergia em contratos, dando uma olhada para os seus escopos, para entender como é que a gente consegue buscar toda essa otimização. Então, a gente busca ter uma integração entre diferentes programas e iniciativas já existentes, mas trazer esse impulsionamento do lado da cultura para que as pessoas façam a gestão dos recursos da companhia como se fossem os próprios. E nada disso poderia ser possível se a gente não estivesse se baseando nos três principais pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. E dentro de toda a fala que a gente vem fazendo, e a gente está disseminando mais sobre as informações, as pessoas entenderem onde que a gente tem que ter um olhar, onde que a gente consegue realmente ter uma ação para controlar algum custo que esteja saindo um pouquinho mais do controle, entendendo que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. É excelente, eu estou precisando levar o otimizar lá para casa, porque a gente tem consciência do orçamento familiar, do quanto que a gente pode ali gastar, o que a gente opta por comprar esse mês ou esperar o cartão virar para comprar no mês que vem, mas isso é tudo no feeling, não é planejado, estruturado ali no papel. Eu acho que esse planejamento é fundamental. E aí eu fiquei refletindo aqui que a gente vê em grandes empresas, grandes indústrias, uma cultura de segurança muito forte e que altera o comportamento das pessoas, inclusive fora da empresa, em casa, você vê a forma que a pessoa troca uma lâmpada, troca um chuveiro, influencia muito no comportamento das pessoas, porque essa cultura de segurança é muito forte. Mas a gente ainda não vê de forma estruturada e mais abrangente a aplicação dessa cultura de gestão financeira, em casa. A gente vê que às vezes as pessoas passam por treinamentos, processos, na empresa tem isso muito forte e estruturado, e em casa ou tem esse processo desestruturado, tem um certo controle, ou então nem tem esse processo, a gente vê o número de pessoas endividadas no Brasil subindo cada vez mais. Como que você acha, Cris, que a gente pode fortalecer então essa cultura de gestão financeira nas nossas vidas? Cultura é algo que a gente não muda da noite para o dia. A gente sabe que é uma jornada, né? Então é a gente comunicar sempre e do ponto de vista da cultura, desse conhecimento, desse entendimento de como gerir recursos, é aquela fala constante, né? E a gente trazendo e educando os nossos profissionais para entender que falar de finanças ou de resultados financeiros não é apenas uma responsabilidade da área financeira. Todos nós somos responsáveis pelo que nós gastamos, pelo que nós geramos e como a gente contribui para a eficiência não só dentro de casa, mas nas nossas atividades profissionais todos os dias. A gente escuta de vez em quando, como se estivesse delegando, ah, mas custos? Custos é com a área financeira. Custos envolvem todos nós nas nossas rotinas, nos nossos dias-dias, né? E eu penso que todo mundo devia saber falar sobre custos, né? Então, eu acho que a gente tem uma função muito importante de educar os nossos profissionais para que eles entendam como eles podem contribuir para que a gente tenha a melhor gestão em custos, né? Então, trazendo aí o lado da educação, né? De finanças para não financeiros, novamente, em fazer entender quais são os principais ofensores de custos e onde que a gente tem que ter o nosso ponto de atenção. E sabendo que isso tudo é dinâmico. Então, como que a gente consegue atuar sabendo que o dia a dia é volátil, tudo muda, mas que a gente consiga atuar com eficiência, né? Que a gente consiga buscar ter êxito, né? Nessas conquistas. Mas cultura é repetir sempre, né? O modo como nós fazemos as coisas. Então, eu gosto de falar muito assim também na coerência das nossas ações, inclusive pessoais, dentro da empresa, quando a gente fala de consistência nas mensagens. Ô, Cris, e sabe o que eu acho importante também? Você falou muito assim, cultura não é do dia para a noite. Para mim, isso também é muito importante porque muitas vezes a gente cria, né, um programa. Então, que nem vocês têm hoje o programa Otimizar. E aí, durante um ano, ele é foco, né? E a gente faz as ações, a gente toma as ações. E depois, por algum momento, eu falo que ele saiu da moda, né? A gente esquece daquilo e a gente ignora, né? A gente não foca mais nesse acompanhamento. Então, assim, o tanto que é importante a gente ter disciplina, né? Se a gente quer uma cultura, a gente precisa de disciplina. E aí, eu só, já vou até começar, Matheus, a fazer um pouquinho do paralelo disso também na nossa vida porque é igual. Uma vez que eu tenho, né, eu tenho disciplina, eu vou controlar os meus gastos, entendeu? Eu vou viver com aquele montante que eu recebo. E mais, eu posso criar o hábito de fazer investimentos. Então, assim, eu vou guardar um pouquinho do meu dinheiro todo mês. Vocês dois falaram sobre isso, né? Eu vou ter uma reserva porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu posso ficar doente, eu não sei, né, o que pode acontecer ou se eu vou querer alguma coisa. Então, assim, essa disciplina de você guardar um pouquinho do dinheiro, isso serve para a pessoa, isso serve para a empresa também, né? Outra coisa também que eu vejo super importante é você não aumentar o seu custo de vida, aí eu estou falando mais até para as pessoas, é porque você está ganhando um pouquinho a mais, você foi promovido, então, né, as pessoas tendem a ter esse movimento. Ah, eu estou ganhando um pouco a mais, então eu também vou gastar um pouco a mais e aí essa reserva nem sempre vem, né? Então, assim, eu acho super importante que a gente faça isso. Um outro paralelo de como, né? A Cristina acabou de falar também, eu falei assim, a gente tem revisão de contrato, ah, vamos rever os contratos. Muitas vezes dentro da empresa a gente tem contratos contínuos de anos, onde tem inflação sob inflação, de repente a gente já está lá pagando o dobro, às vezes o contrato nem é mais necessário com aquele escopo que ele era anteriormente e a gente simplesmente segue a vida, faz parte, está lá, né, na rotina e a gente não olha para esse tipo de coisa. E dentro de casa? Dentro de casa é a mesma coisa, eu tenho lá uma assinatura de um Netflix que eu não assisto há seis meses, mas eu continuo pagando. Aquela taxa do cartão de crédito que às vezes eu nem vejo que eu estou pagando e está lá embutida e passou, né, porque no meio da rotina de novo aquilo passa despercebido. Enfim, eu acho que essa cultura, essa definição de cultura e cultura de gestão financeira, ela é importante das duas formas como uma constante, com disciplina, com acompanhamento, com planejamento, né, eu acho que é importante nas duas, na vida empresarial e na vida pessoal. Tá, e eu adoro a sua fala quando você diz assim, às vezes um aumento de salário, um aumento do recurso que vai entrar na vida pessoal e nas companhias não é diferente, né, quando você está gerando mais caixa, a gente sente que tem um clima de mais euforia para se gastar mais o dinheiro e aí o cuidado para que se gaste no lugar certo, né, e também aproveitar para fazer as reservas porque a gente sabe que existe a ciclicalidade, né. Eu também gosto demais quando você fala de saber onde que a gente gasta, porque muitas vezes vale para a vida pessoal, vale para a vida até profissional, né, de tudo que eu estou gastando, quais são as principais contas? Às vezes a gente não tem nem a visão de para onde que a gente está gastando. E aí, quando você conhece, você tem propriedade, você tem disciplina e aí você passa a ter um bom planejamento, você consegue intencionalmente tomar as boas decisões, né, e agir nos pontos principais. Então, é um ciclo bom, né, de se girar. É tão inspirador, né, o que a gente está falando aqui, é tão profundo que eu fico lembrando aqui, fazendo milhares de conexões com coisas que eu já li, já ouvi, e eu lembro de uma fala, eu não vou lembrar de quem eu ouvi, mas que fala que você ter essa cultura ali, de ter uma reserva, de fazer uma poupança, entre aspas, né, mas de investir ali um pouco do seu dinheiro para cuidar do seu futuro, é fundamental para que a gente tenha escolhas. Porque se você não faz isso, você não tem como escolher, né, então se você tem uma reserva, se você tem ali um dinheiro aplicado, algum rendimento, no futuro você vai conseguir fazer escolhas, e isso é ter liberdade. É você poder fazer escolhas. Ser livre, talvez não seja fazer o que a gente quiser, mas a gente poder escolher, né, o que a gente vai fazer. E aí, Itai, Cris, a gente vai chegando ao final. Quem está nos escutando aqui agora, fez igual o pessoal no Jô, na época do Jô Soares, que quando ele estava entrevistando ali, algum entrevistado muito legal, muito bacana, quando ele começava a despedir, a plateia fazia. E aí, eu só posso agradecer muito a vocês que compartilharam suas experiências, suas dicas para que a gente possa avançar na cultura de gestão financeira, não só no trabalho, mas também em casa, e sem dúvidas, foi uma conversa muito inspiradora. Mas, ainda antes de fechar, eu queria trazer uma última pergunta para vocês. Esse é um quadro do nosso podcast que chama Inspira e Ação. Então, é a gente pegar tudo isso que a gente aprendeu, escutou aqui, e trazer para a prática, para a ação. E aí, eu vou trazer a pergunta para vocês, qual momento você considera como um ponto de virada que mudou a forma de você encarar e gerir as suas finanças? Eu acho que eu sempre fui essa pessoa. Eu acho que, desde pequena, eu tive esse tipo de criação, sabe? Desde a minha infância, o meu pai sempre ensinou a gente a viver dessa forma. Então, eu era a criança que vendia pulseira de miçanga na escola para ter dinheiro, para guardar dinheiro, e economizava o valor do lanche para poder comprar alguma coisa mais tarde, sabe? Então, eu acho que eu sempre fui essa pessoa. A minha virada de chave, eu acho que ela veio lá cedinho. Mas, um ponto bem importante disso é que eu tento, né? Eu tenho uma filha de seis anos, tenho dois filhos, mas uma filha de seis anos, e eu acho que é tão importante a gente ensinar isso, né? Essa gestão financeira precoce, e aí eu só quero trazer um exemplo da minha filha, né? A gente começou a dar uma mesada, a famosa mesada, né? Para ela, e aí, com seis anos, ela simplesmente mudou os hábitos de consumo, porque quando a gente falou assim, não, você quer isso aqui? Então, você usa o dinheiro da mesada? Ela, não, mas pensando bem, eu não quero tanto. É interessante a gente ter isso desde cedo, né? Então, para mim, sempre foi assim, estou fazendo esse trabalho para que os meus filhos também tenham essa educação já desde cedo. Eu simplesmente, eu aplico o que eu prego, viu? Eu vivo isso em casa. Muito interessante, eu estou muito orgulhoso de mim, porque eu tenho um filho de dez anos, e desde o ano passado eu faço exatamente a mesma coisa, talvez eu tenha começado um pouquinho mais tarde, mas eu tenho a mesadinha com ele lá, tenho os nossos combinados que geram multa ou bônus na mesada, e a forma dele gerir esses recursos que ele está ganhando. E esse ano, inclusive, a gente começou a investir, porque ele gastava menos e tudo, então já fui ensinando um pouco para ele o conceito de investimento, por que a gente investe, inflação, muito legal, estou muito orgulhoso pelo trabalho que você faz, fundamental para a vida da sua filha, acredito que isso falta nas escolas, inclusive, aulas de gestão financeira, mas estou muito feliz por também estar fazendo o caminho certo com o Gabrielzinho. Matheus, eu vou fazer benchmark depois com você de multas e bônus sobre mesada, eu também tenho uma menina de dez anos, uma filhotinha de dez anos, acho que vamos trocar a experiência depois. O Cristina ainda faz um quadro que a gente chama de gestão à vista ainda, para ficar bem claro, a regra se cumpriu. Muito bom, muito bom. E Cris, para você, qual foi esse ponto de virada aí na sua vida que fez a Cris se apaixonar tanto pelas finanças, não só na sua profissão, mas também em casa? Eu acho que também muito na linha da Thay, eu sempre fui aquela criança comedida, e eu sempre gostei de ter objetivos um pouquinho mais de médio prazo, então eu pensava assim, para eu conquistar aquilo, aí eu me programava e me planejava para ir fazendo o pé de meia, o antigo pé de meia, para sobrar dinheiro para conquistar o que eu queria e justamente essas trocas e essas escolhas que faziam parte do dia a dia. Mas eu acho que é isso mesmo, os pais têm uma grande participação em trazer essa visão e essa consciência financeira para o dia a dia dos seus filhos, que vão se tornar adultos muito mais controlados do ponto de vista de conseguirem sonhar, atingir seus objetivos, equilibrando aí tantas contas e tantas obrigações de pagamento que a gente tem no nosso dia a dia sempre, sempre, sempre. Perfeito. E agora sim, a gente vai chegando ao nosso final. Na conversa de hoje, a gente viu a importância do planejamento e do planejamento de acordo com o objetivo, tanto na empresa quanto em casa, a gente viu que para a gente ter essa gestão eficiente dos recursos financeiros é muito importante a gente ter metas claras, a gente ter disciplina na execução, porque não adianta só estar no planejamento lindo ali, numa planilha de Excel. E a palavra do dia foi priorização. Uma vez que os recursos são limitados, eu não consigo fazer tudo. Então a gente prioriza, começando pelo que é fundamental e aí vai incrementando à medida que os recursos vão ficando disponíveis em plus ali na nossa vida, em casa e no trabalho. E aí, Taiana, Cristina, eu quero deixar um grande abraço e muito obrigado a vocês por terem trazido tantas informações e informações úteis, fundamentais para a vida de todos nós, né? não só nós que estamos aqui, mas quem está nos ouvindo lá. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por estar sempre presente no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor e, como a gente viu hoje, para alcançar nossos objetivos. Lembre-se de seguir nosso perfil em sua plataforma de áudio preferida e ativar o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. Para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Anglo American Mineração e pessoas que fazem a diferença